Música Diretamente de Londres, clandestino em Sideline, é nóis Já tô quase no centrão aqui, que é pra levar aquela Aquilo, aquele ferro na obra, né? Falta pouco agora aqui, ó, duas milhas É do lado ali do Hyde Park Cladestino em Sideline, cambada! Peguei um trânsito caralho, hein? O cara bateu no semáforo ali, desligou foi tudo na... Acho que é a 41, um pouquinho atrás aqui, então tava uma fila do caramba A entrega praticamente é no W1 Centrão, centrão, centrão Esse aqui acho que vai virar, é melhor se eu pegar pra lá, né? Vamos ver se essa obra é boa, né? Vamos jogar pra cá Tem duas entregas, uma aqui e outra acho que ali pro lado do HITRO Perto do aeroporto, se eu não me engano E vai ser... essa aqui tá sendo a última carga do ano, hein? É a última entrega do ano Não que hoje seja 31 de dezembro, mas... A partir de segunda-feira a gente vai passar pra geladeira Vamos lá pra geladeira Vamos fazer supermercado, porque tá precisando mais lá, né? Por causa do período de Natal E obviamente o... acho que eles devem ganhar mais, né? Na geladeira do que... Do que conhecido aqui Aí já avisaram aí pra mim essa semana Falaram assim, opa, esse domingo de noite, né? Porque agora é madrugada, né? Foda é isso Domingo de noite já se prepara aí Já vai pra cama mais cedo, porque... Semana que vem você já vai começar lá na geladeira Fazer o Morrison's, né? E vamos voltar pro ferro, acho que na segunda semana de janeiro Depois das festas, né? É, esses assim é uns local pub aí que eu curto pra caramba, ó Acho massa Os barrilzinhos ali de fora aí pra tomar aquela pinga Uma coisa que eu acho legal aqui na Inglaterra Aqui é esses pub assim, né? Os local pub, como eles chamam, né? Igual é esse daí, ó The Green Man E se dá de tardezinho aí, lá pra 5 horas E que o pessoal começa a sair do trabalho Fica tudo lotado aí fora E negado em carcã na cachaça Da vez que eu estive lá na Itália Eu tava procurando esses... Tipo assim, não tem, né? Lá não... Tem uns botecos lá assim Mas não é desse modelo aqui, né? Isso aqui é mais... É típico inglês, né? E lá não tem, né? Porque a italiana é... É mais pra sentar em volta de uma mesa Conversar, né? Jogar a conversa fora e... E comer bem, né? Tipo assim, ficar em pé aí Na porta de um papo Tomando cachaça E não é muito deles, não Eu acho massa Acho massa a atmosfera que tem dentro E tudo mais Acho legal Edward Road Já tamo perto aqui já O Hyde Park já tá aqui bem aqui na frente A obra falta uma milha Pelo que eu entendi É... Acho que é na praça Onde tem a embaixada americana Ou consulada americana Aqui vem uma plaquinha lá US Embassy Geralmente perto dos consulados americanos Ou embaixada americana Eles... É uma enjoela do caramba Porque... Sei lá Medio de terrorismo Atentado com eles Contra eles, né? Lá em Florença Lá tem um consuladozinho de Eslá Que eles fecharam a rua toda Lá para Eslá Eu vou ficar do lado de cá já Porque a rua ali Tem uma vanzinha parada lá Agora é um período bonito Para vir passear aqui de noite Fica tudo iluminado aí Com a iluminação de Natal, né? Se eu não me engano Aqui tem o... Não sei se é nesse parque aqui Ou se é no St. James Wonderland Acho que vai ser nesse daqui Onde tem o... Um puta do negócio de Natal lá Um mercadão lá Que eles fazem de Natal Gastronômico lá Com comida Com roupa Com um monte de negócio Para comprar Com uma vez Onde tem o que eles estão E assim Opa! Alguma coisa meio chupar a frente aí, eu acho que vai ser aqui mesmo, no Hyde Park, Oxford Circus, aqui é a Oxford Street né, a famosa Oxford Street. Todo iluminado, olha que bonito, todo iluminado, com os enfeites né, tá tudo desligado, não dá pra ver nada. Durante o dia, o que você tá vendo iluminado aí rapaz? Aqui agora eu já tô bem próximo. Deixa eu ter que virar naquele semáforo ali à esquerda. E depois a direita, a praça tá nesse miolinho aqui né. Tia, essa senhora não frearia, eu vou jogar em cima da senhora hein tia. Fica veaca aí não. Nessa daqui mesmo, vamos virar aqui. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Mac G. Ficou bom agora? Como se dizia Os caras tem que trabalhar também né Como é que faz Pode ser só nós não Camelho de mudança Vamos lá A praça é essa Número 3 Tem essa obra aqui Vamos ver se vai ser ela Finch Mac G Tô vendo outra Acho que vai ser essa obra aí Não, Nelly não Não, Nelly não Não, Nelly não Ah, tem outra ali Vamos lá ver aquela de lá Tem mais uma ali Vamos lá dar uma olhada Essa aqui já falaram que não é Então vamos lá na outra Agro ali Agro ali Olha a embaixada italiana Olha, olha lá Marc G É você Agro ali Nogu Agro ali Agro ali Agro ali Não, isso é a primeira vez aqui Agro ali Agro ali Agro ali A esquerda, a esquerda e a esquerda novamente, para terminar aqui, tenta ir para a esquerda, a esquerda, a esquerda Praticamente tem que fazer o giro todinho para parar aqui né, para sair aqui ó Não dá nem para dar um quebra aqui para fazer uma ré ali né, senão Ela tem que entrar lá né Essa merda eu não virei não Não dá para virar aí não hein Tiras Tira 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 Vamos pôr ali de novo ali, porque se não, cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acho que agora é a esquerda aqui de novo, né? Esquerda, esquerda, esquerda Vou pegar a faixa pro lado de lá, senão a gente não vira Fazendo bosta aí, caralho? Vou largar bem aqui, porque eu já vi que tem um caminhãozinho ali, olha lá Ih, vamos ver se vai virar Eu acho que não vai dar Vamos ver se o clã... Opa! Quase que nós pegamos a vãzinha do homem Agora passou Vamos meter o piscalerto aqui O bagulho aqui apertado E aí? E aí? 1,2,3 km²? E aí? E aí? E aí? Olha lá A primeira chama A primeira chama, né? 4 horas pra descarregar aqui Demorou demais Deixa eu descolado aqui, porque tá muito colado aí, não E aí? E aí? E aí? É aí? E aí? E aí? Onde o carro para aí, tá escrito ali que não pode estacionar mais e o cara larga o carro bem ali né, a gente passa colado nela, uma puta de uma Bentley, 100% descarregada, vamos correr no outro ali, já tá tarde, já pra caramba, acho que a luz de seta da carreta deve estar ruim, porque o tic 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 dele aqui tá mais rápido, acho que aqui que é, não sei se aqui é nações unidas ou se é a embaixada americana, não sei como é esse negócio aqui, acho que é nações unidas aí, ou sei lá que diabo que é isso daí, isso dá mais pra, olha o negócio americano aí ó, é a embaixada americana, olha a bandeira lá em cima lá, acho que essas bandeiras aí, essa é a bandeira de cada estado americano, olha como é que é, olha a segurança como é que é aí, o negro peidou, os caras estão dando tiro, acham que é bomba, olha a embaixada United States of America, olha lá, é, eita ideira hein, é um piquete pra todo lado, aqui não tem risco dos caras subirem com caras na calçada não, bom, agora vamos lá pra próxima entrega, é nóis, curtir o vídeo deixa aquele like, pra fortalecer a amizade, acho que esse daí que é o Wonderland, é no Hyde Park mesmo aí, ele faz um parque de diversão aí, é outro negócio, deixa aquele like pra fortalecer a amizade, é nóis, que eu vou deixar esse sideline aí diretamente de Londres, vamos correr lá no próximo, porque nóis é nóis, sem nóis, nóis não seria nóis, beijo da bunda, até a próxima e fuma! Legendas por TIAGO ANDERSON